A visita a Palmas do vice-governador Darcipiana e sua comitiva começou com a inauguração da revitalização do Parque Industrial João de Oliveira. A pavimentação asfáltica somou mais de 19 mil metros quadrados. João era empresário, foi eleito prefeito de Palmas em duas ocasiões. A primeira foi para a gestão 2005-2009 e o segundo mandato em 2013. O ex-prefeito de Palmas, João de Oliveira, morreu aos 79 anos, em 1º de outubro de 2018. A inauguração do Parque Industrial, que leva o nome do empresário pela história construída no município, aconteceu na manhã desta quarta-feira. Foi acompanhada por autoridades municipais, empresários, secretários, a comitiva do governador e familiares. Fico honrado, eu em nome da minha família, a gente agradece demais ao prefeito Cosmes pela homenagem. Várias indústrias já se instalaram no parque, geram emprego e aquecem a economia do município. Não existe emprego se não existia o empresário, se não existia o investidor. E aqui nós estamos tendo um exemplo disso. E muito melhor ainda quando lembram de uma pessoa que ajudou muito Palmas. Nessa visita, o vice-governador também recebeu a escritura de doação para a construção da unidade integrada do SESC e o SENAC de Palmas. Nós vamos entregar a doação de um terreno de 16 mil metros quadrados aqui, para trazer para nós a unidade nova do SESC-SENAC, onde vai poder melhorar e qualificar a nossa mão de obra. Para nós é muito importante. Uma obra com investimento de mais de 20 milhões. O estudo preliminar da unidade foi apresentado durante o encontro de entrega da escritura e será construída neste terreno localizado ao lado do SESC de Palmas.